Olá pessoal, eu sou Thayana e hoje estamos aqui para mais uma prática. Então, vamos ficar de pé, que hoje vamos fazer alguns asanas. Mas primeiramente eu quero que você junte seus pezinhos bem juntinhos, pernas bem juntinhas, coluna bem ereta, traga suas mãos em frente ao peito. Faça uma respiração bem profunda para a gente se acalmar, para a gente estar presente no momento, no aqui ou agora. Se conecte com você, sinta essa energia do solo subindo pelos seus pés. Te dando a energia necessária para essa prática. Inspire profundamente, ao expirar, pode descer as mãos. Quero que você inspire, eleve seus braços e junto com seus braços, vai tentando ficar na ponta do pé. Se desequilibrar, quiser voltar, não tem problema. Se não conseguir, fica somente estendida, fazendo essa tração da sua coluna. Olha um ponto fixo à frente. Tente se equilibrar. Expira, expira, desce o braço. Quero que agora você abra suas pernas. Mais ou menos cinco palmas de distância. Quero que sua perna esquerda aponte para frente. A perna direita ainda continua, voltada aqui para a tela. Você vai descer lateralmente, no tricô na assa. Olha lá com a sua mão lá em cima. Mão esquerda, vai lá no palcanhar esquerdo, se conseguir. Se não conseguir, pode ser no joelho. Mão direita estendida lá em cima. Palmas das mãos viradas para frente. Dedos bem firmes, estendidos. Respira. Agora inspira, retorna. Essa perna esquerda que está virada para frente, você vai flexionar e estender os braços na altura dos ombros. Flexiona o tanto que você conseguir. Alinha seus ombros para frente. Estenda seus braços nos alinhamentos dos ombros. Olhe para a palma da sua mão esquerda. Inspira. Inspira. Expira. Tenta o seu joelho manter o mesmo alinhamento do seu calcanhar. Não deixe nem passar e nem ficar muito para fora, para dentro. Extende os braços, esse é o ferreiro. Inspira. Expira. Inspira. Aí, retornou. Agora a gente vai fazer tudo para o outro lado. Volta o seu pé esquerdo para a tela e gira o seu pé direito. Lá para a própria direita. Continue estendido. Não vai fazer o triconaça. Desce lateralmente. Escorrega a sua mão direita lá no calcanhar. Estende a sua mão esquerda lá para cima. Tenta não deixar cair o ombro. Deixa ele lateral bem alinhado com o seu corpo. Inspira. Respira. Expira. Consciência na sua respiração, na sua postura. Agora, olha, vai subindo. Já pode girar o braço, flexionando a perna direita. No mesmo alinhamento do calcanhar. Extende os braços na altura dos ombros. Olha lá para a sua mão direita. Alinha seu ombro. Vê se está tudo alinhadinho. E respira. Consciência para a parte que mais te solicitava. Que você mais sente no asana. Aí, retorna abaixo dos braços. Volta com suas pernas, com seu pé para frente da tela. Tudo bom até aqui? Então, agora nós vamos, olha, descer para frente. Coloca a mão na cintura. Fica paralelo aqui o chão. Inscreta. Arrouando. Agora, vai descendo. Vai até onde você conseguir. Deixa a cabeça bem solta. Pega os braços. Olha aqui para mim. Entrelaça ele. Faz tipo um balancinho. Deixa pesar aqui. Balança de um lado para o outro. Sente o seu alugamento Da sua pôr exterior Aí vai parando o balanço E vai levando o tronco Isso aí Agora nós vamos ficar com os joelhos Senta um pouquinho lá no seu calcanhar Na postura da criança Se conseguir, encosta e deixa lá no chão Agora, ó Vamos ficando em quatro apoios E vamos fazer o gato e a barra Vê se o seu punho está no mesmo alinhamento dos ombros Seu joelho no mesmo alinhamento dos quadris Inspira Empira o bumbum Olha lá para frente Faz essa curvatura da coluna Para baixo Expira Agora, vamos dar Queixo lá no peito Sobe a coluna Redonda a coluna Inspira Inspira Olha a frente Vira o bumbum Expira Queixo no peito Arredonda a coluna E vai no flow Movimentando de acordo com a sua respiração Se quiser Se quiser, feche os seus olhos um pouquinho Inspira 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 Vamos para o último ciclo Inspira Inspira Agora Agora daqui Sua mãozinha vai mais à frente E vai descendo Quadril Olha lá para cima Se você não conseguir manter o braço estendido Pode deixar ele mais flexionar Tá legal? Na costura da cobra Expira Expira Volta Agora você pode deitar de barriga para baixo E vamos fazer a torção Barriga para baixo Não Barriga para cima Estende os braços lá na lateral Pernas flexionadas Quero perna para um lado E o tronco lá para o outro Você vai olhar agora para a sua mão Esquerda E pernas para o lado direito Respira bem para o fundo Olha lá para a palma da sua mão esquerda Inspira Expira Pode trocar o lado Vai Perna para o lado esquerdo Sua mão direita estendida lá Para o lado direito E olha lá para a sua mão Direita Respira Respira bem profundamente Retorna Agora abraça Suas pernas Balança Sempre Sua coluna Lá no chão Massageando Toda a sua lombar Aí Se você quiser pode ficar ligado um pouco no Shavasana Estende as pernas e os braços do lado do corpo E faça mais algumas respirações E curta aí um pouco na música E quem quiser também pode se virar Se sentar Bom, essa foi a prática de hoje Até a próxima Namastê E quem quiser E quem quiser se virar E quem quiser se virar E quem quiser se virar